Não vou ficar contando de piada. Quero dizer um poema para vocês. Um poema que eu escrevi para o meu show, divirta-se, com Humberto Alorando, em 1981, me deu a minha independência. É verdade. Ganhei muito dinheiro. Durou três anos. E o poema está no meu livro até. Que, aliás, o meu empresário está aqui, que viajou comigo ao Brasil, João Luiz Azevedo. É muito bom. É a luz que você chega. É o gozinho também. Meu querido amigo, há muitos anos, para mim também, é bom ter amigos. Não tem nada melhor. Ter amigos e ser generosa. Gente, eu sou judia. Minha mãe, quando eu nasci, e eu tive que começar a falar, ela não ensinava. Mamãe, diz mamãe, diz papai, diz mamãe. Não, diz sedaca. Sedaca, de hebraico para o português. É caridade. Minha mãe me ensinou, seja generosa. Nós hámos sete filhos, um morreu na Varsóvia, onde eu nasci, mas seis filhos no Brasil. E minha mãe disse, com o irmão você tem que ser assim. Quem tiver mais, tem que dividir com ele. Agora, um estranho, ajude, porque Deus anota lá em cima. Minha mãe. Obrigada. Obrigada.